Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 23 de outubro A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui, mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grandes tesouros onde há inquietação. Tendo alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga, Quem é o Senhor? Ou que empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Quando vos mandei sem bolsas, nem alforje, sem sandálias, Faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br. E-books e artigos.